E aí Ah, doida E aí Oh, doida E aí Oh, doida Não, isso bem, eu Ah, tchim, tchim Ah, não, não, não Ah, não, não, não Tchim, tchim Ah, aqui! Chama, aqui! Ah,ita aqui! Isso aqui! Deu dedo e! Aqui! Aqui, aqui! Ah, dê para o meu pai! Aqui, aqui! Ah... Ah! Dê para o meu pai! Ah, dê! Dê! Não pôde o meu pai, dê! Dê aqui! Ah, dê! Dê! Um! Isso é bem legal! Muito bem, Luisa! good boy oh hello hello A gente vai pegar um pouco. Tadali! Tadali, atrapa! 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 Não pode. Não pode. Tadali! Oh!